Ó, a Cris tá falando, Quando ele está sóbrio, ele vem atrás de mim e dos meus filhos, mas depois que ele bebe uma, ele nem lembra mais. Cris, eu lamento te dizer, mas isso não é um sinal de que ele não ama vocês. Seria muito fácil, né Cris? Seria muito bom, eu adoraria poder dizer pra você, Cris, que o problema é que ele não ama vocês. Porque se você olhar pro seu marido, que depois que bebe uma, ele esquece da família, e pensar, ah, ele é um tirano, crápula, cretino, ele é um verme, ele não ama a mim e aos filhos, ele é um falso, ele é um egoísta, é muito fácil, é muito gostoso pensar isso. Porque quando a gente pensa isso de alguém, alivia, e a gente pensa, ah, o problema é só que ele é ruim, então o melhor a fazer é mandar ele pastar. A má notícia que eu tenho pra ti é que, olha, depois que ele bebe a primeira, a doença do alcoolismo começa a puxar o cérebro dele e dificulta ele de tomar decisões melhores. E aí ele faz burrada atrás de burrada, e ele vai construindo uma vida péssima, vai se afastando daquilo que é mais importante pra vida dele, você e os filhos, provavelmente. O alcool tá roubando isso dele. Ah, Vitor, mas ele não fala isso. É, porque normalmente uma pessoa adora e ela escancara as maiores dificuldades da intimidade dela. Não é, Cris. A maior parte de nós tem muita dificuldade de reconhecer esse tipo de coisa. É muito difícil falar pra ela, ah, não, não consigo lidar com o alcool. Poxa, é um conflito muito grande. Então se você não tiver olhos pra enxergar além do raso, Cris, é assim que o alcoolismo vai matar, vai destruir a tua família, vai deixar os teus filhos sem pai. Vai deixar a tua vida assim, talvez vai causar uma tragédia. Esse é o preço de olhar só superficialmente, na minha opinião. Então não é tão simples assim, Cris. Ah, então separa dele, porque olha só, ele prefere a bebida do que eu. Que alívio, né, se fosse só assim. Que coisa boa. Então separa. Olha só que simples. Aí o problema fica, aí o Vitor é o portador de más notícias. Ah, o Vitor, então é viagem dele, é fácil falar. Claro, porque eu tô cutucando uma ferida, né. Eu tô tirando de você um recurso de alívio, né, que você talvez use pra se inferiorizar, pra se sentir coitado, né. Ah, mas não é assim, é porque ele é mau, ele é mau. Se ele é mau, então eu não preciso me preocupar. Eu posso perder a humanidade com alguém que é mau. Eu posso esquecer dos sentimentos dele, porque ele é mau. Eu posso me ver como uma pobre vítima desamparada, porque ele é mau. Eu posso... Eu preciso... Eu devo... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso...